Acionando a Ariane Cândido, que volta aqui, trazendo mais informação, agora a polícia apreendeu muito, vários caminhões aí, numa operação, 56 caminhões, numa operação contra o roubo de veículos, cargas, recetação, ou seja, esses caminhões estavam envolvidos no transporte de cargas roubadas, Ariane? Exatamente, Loares, uma das maiores operações para coibir o roubo de cargas no Brasil. Até agora, essa é a segunda fase dessa operação, mais de 40 pessoas já foram presas, vários e vários veículos apreendidos, mais de 40 também mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, e a gente vai entender melhor, porque isso começa lá em 2020, na primeira fase, que eu quero trazer um resumo para o telespectador entender melhor o que está acontecendo agora na segunda fase. Vamos falar com o Alexandre Bruno Barros, que é o titular da DECAR, Delegacia de Investigação do Roubo de Cargas aí. Delegado, a primeira fase, lá, traz para a gente o que foi feito nessa primeira fase para culminar nessa segunda parte agora. Boa tarde, boa tarde, Loares, a todos que nos assistem. A primeira fase, ela iniciou em âmbito de força-tarefa, nós percebemos que a região norte do estado estava ocorrendo bastante roubos de cargas, roubo de carga mesmo, aqui não é com a participação do motorista, as pessoas contratavam, essa organização criminosa contratavam mulheres, mulheres bem afeiçoadas, essas mulheres solicitavam caronas para os motoristas, esses motoristas cediam a carona e acabavam sendo roubados por essas mulheres com a ajuda de outras pessoas. Logo em seguida, era registrada a ocorrência, esses caminhões desapareciam do estado de Goiás, bem como as cargas. O que percebeu-se no início da investigação? Que a organização criminosa não queria só as cargas, queria os caminhões. E aí nós conseguimos desvelar, mostrar que esses caminhões eram adulterados com equipamentos muito próximos aos equipamentos das indústrias, principalmente da Volvo e da Scania, e revendidos em outros estados. Nós conseguimos pontuar os locais de ação de todos os membros da organização criminosa, especialmente do núcleo operacional. Foi realizada o pedido de medidas cautelares em desfavor dessas pessoas. 40 delas foram presas e, a partir daí, nós conseguimos pontuar patrimônios relacionados aos investidores da organização criminosa. Dentro dela, um dos líderes de uma conhecida facção criminosa do estado de São Paulo preenchia a posição de contador dessa facção. Ele utilizava dessa estrutura da organização para comprar e revender esses caminhões. Nessa segunda fase, nós apreendemos mais de 50 caminhões, nós apreendemos cheques, apreendemos carros, todos relacionados aos financiadores do esquema. A investigação vai prosseguir, evidentemente. O que mais pesa nessa investigação são os receptadores, os que alimentam esse tipo de crime. E, em razão disso, outras medidas cautelares serão cumpridas ainda dentro desse mês. Em relação a essa segunda fase desta operação, vocês apreenderam vários caminhões e chegaram a um fim de que eles tinham preferência para algum tipo de caminhão ou para algum tipo de carga. E o que foi apreendido também auxilia de que forma na investigação? Sim, nós observamos durante a primeira fase e agora na segunda fase que eles tinham preferência por caminhões de cargas de sementes, de soja e também de caminhões frigoríficos. Caminhões que carregavam carne, que carregavam frangos resfriados, porque o conjunto desses caminhões são mais caros e mais atrativos. Essa organização criminosa falsificava todos esses conjuntos muito próximos do original e eram vendidos, revendidos facilmente, de forma que a obtenção do lucro nesse sentido, na venda desses caminhões, era bastante elevada. A investigação está demonstrando também agora nessa fase final, que a facção criminosa em que esse líder estava vinculado, ela diminuiu por conta dessa primeira fase e agora nós temos a impressão de que com o cumprimento dessas medidas cautelares de hoje, a diminuição será maior ainda. E nessa terceira fase, porque tem muita gente envolvida, é isso que a gente percebe, os receptadores já foram identificados? Todos eles identificados, medidas cautelares já pleiteadas, inclusive com relação ao cancelamento do CNPJ das empresas desses receptadores. Eu agradeço muito a sua participação, vou conversar também, porque tudo isso acontece, viu, telespectador Oloares, através de uma troca de informações com a Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Federal. Então, eu estou aqui com o inspetor Evandro Dalton, que vai explicar para a gente, diante desse trabalho que vem sendo desenvolvido por vocês, desde 2020, uma organização criminosa muito grande. Já se vê reflexo nas estradas em relação à queda nesse tipo de crime, do roubo de cargas? Boa tarde, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que nos assistem. A Força Tarefa começou em meados de 2017 e aí a gente teve o primeiro Zain 2020 e agora a segunda etapa dela. Dentro desse primeiro momento e o segundo momento, a gente já está num índice de redução de 80% de assalto à carga no nosso estado. Então, é um número bastante alto e traz segurança para quem trafega em nossas rodovias. Interessante dizer ainda que essa integração, o que ela traz ainda? A gente consegue estar trazendo mais segurança agora até para outros estados. Então, uma vez que a gente identificou através da Polícia Judiciária, dessa parceria da Polícia Investigativa com a Polícia Operacional, que tinha braços criminosos em outro estado, a gente consegue atuar no andamento dessas investigações que a Polícia Civil faz e aí consegue ter esse resultado que teve hoje, de cumprimento de 44 medidas cautelares em vários estados do Brasil, que traz segurança para o Brasil como um todo, não só o estado de Goiás. Poderia te perguntar se na sua carreira seria uma das operações mais suntuosas que você vê não só em pessoas presas, mas como também em resultado? É interessante dizer que talvez o silêncio da operação, a investigação dela, o que trouxe nesses anos, eu acho que o resultado dela é muito mais palpável. Acho que um dos melhores resultados que a gente tem em índice de redução de criminalidade, que é o que todo mundo busca. Então, assim, em falar que a gente trouxe segurança, com certeza é uma operação grandiosa. Eu agradeço muito a participação de vocês e parabéns à Polícia Civil e também à PRF, trazendo aí esse compartilhamento de informações que geram um resultado muito bom mesmo, no resultado final ali, que é realmente a diminuição, trazendo mais segurança, a diminuição do número de crimes e trazendo mais segurança aí nas nossas estradas e como um todo. Agora a gente torça para que realmente a terceira fase dessa operação, né, Oloares, seja de muito sucesso, porque se tem esse tipo de crime é porque tem o receptador. Só tem o ladrão porque tem a pessoa que compra o produto roubado. E muitas vezes pessoas acima de qualquer suspeito. Obrigado aí, Ariane, parabéns às polícias aí pela operação.